Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Na nossa oração da noite, trago mais uma parábola. E diz, esta parábola diz o seguinte, conta a história de um pai que achava que já era tempo, já era o momento certo de ensinar o seu filho a rezar. Seu filho já tinha por volta de três anos e meio, ele achou que era o tempo certo para começar a ensiná-lo, a ensinar uma oração da Ave Maria, do Anjo da Guarda. Então, ele estava ali no seu quarto, estava pensando, bom, agora é o momento, eu vou ensinar o meu filho a rezar. Foi até o quarto do seu filho e disse, filho, eu vou te ensinar a rezar. E o filho respondeu, pai, mas eu já sei rezar. E o pai, assustado, disse, mas como assim você já sabe rezar? Então, reze para eu te ouvir. E o filho falou, sinto Maria no meu coração. Pai ficou paralisado, mas que oração belíssima, simples, curta, singela, tão verdadeira. E o pai emocionado falou, é isso mesmo, filho, muito bom. O pai iria ensinar uma Ave Maria ao filho e foi surpreendido por esta belíssima oração. Rezar é isso, é deixar que o nosso coração fale de maneira espontânea, como um filho que se dirige à mãe, como um filho que se dirige ao pai, abrindo nosso coração a Deus, a Virgem Maria, a Nossa Senhora. Não é a quantidade de vezes que nós rezamos que faz a diferença, mas o quanto amor nós colocamos quando rezamos. Por isso, reze com muito amor, abrindo seu coração. Sabe, às vezes a gente quer esconder as coisas de Deus. Diga a verdade. Pode ser que ao longo do seu dia você esteja cansado. Coloque isso, transforme em oração. Dizendo, Senhor, estou tão cansado. Estou sem forças até para rezar. É assim que eu me sinto, Senhor. Eu peço desculpas por estar assim, mas estou sendo verdadeiro, porque o Senhor conhece o meu coração e sabe o quão cansado, irritado, como eu tive um dia difícil, turbulento, com muitos problemas. Estou nem conseguindo, eu não tenho nem vontade de rezar. Mas, Senhor, estou aqui. Estou aqui porque eu te amo. Estou aqui mesmo sem esta vontade que o Senhor enxerga o meu coração e vê. Mas, renova-me com as Suas forças, com o Seu amor. Enche o meu coração com a Tua paz. Traga de volta a alegria ao meu coração. Refaça as minhas forças para no dia seguinte eu estar renovado. Para que eu esteja com alegria, com vigor, para iniciar mais um dia de trabalho. E você vai perceber que sendo verdadeiro com Deus, Ele vai permitindo tudo isso. Ele vai renovando as Suas forças. Seu coração vai se enchendo de uma grande alegria, de uma grande paz, de um grande amor de Deus. Reze sempre com muito amor. E saiba que a Mãe do Céu e o Pai do Céu estão sempre te escutando, em todos os momentos, também com muito amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.